Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, o Brasil passou por uma turbulência no dia 8 de janeiro, quando alguns meliantes tentaram dar um golpe de estado esquisito, utilizando a ignorância de alguns, mas também aqueles que tinham sapiência necessária souberam conduzir um golpe para chamar de seu, onde o presidente Jair Bolsonaro voltaria ao comando do país, desde que o resultado das eleições que deu a vitória merecida ao candidato Luiz Inácio Loura da Silva, eu digo merecida porque teve mais votos do que o adversário. Inconformados com isso e sem aceitar a regra do jogo, esses homens que se dizem patriotas, mas não sabem sequer o que significa o hino da bandeira, o hino nacional, os selos da república, a bandeira e a bandeira, o selo nacional, não sabem nem o que é e ainda criticam algumas pessoas, dizendo que o eleitor do outro não sabe cantar o hino, coisa de gente idiota. No vídeo anterior a esse, eu mostrei que esses malandros, são tão malandros, mas são tão ignorantes que na hora que aprontaram, utilizando os artistas que pediam as pessoas para ficarem em casa e não se contaminarem com o vírus da Covid, eles se esqueceram de utilizar o Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Gilberto Gil, enfim, todos os famosos que ajudam na campanha e aí incluíram o nosso querido Erasmo Carlos, que já está morto e não poderia pedir a ninguém que não comparecesse ao 7 de setembro. Bom, dizendo isso, eu quero informar o seguinte, o Brasil estava esfacelado, a prova real disso é que no mês de novembro foi necessário trabalhar junto com o governo Bolsonaro velho, o governo novo de Lula e mesmo Jair Bolsonaro contrariado, ele teve que assinar uma medida provisória que não foi de Lula, foi dele, que deu um rombo no país de 193 bilhões de reais, por que isso? Porque o Brasil, no final do governo Bolsonaro, não tinha dinheiro para pagar a água gasta nas universidades, a energia gasta nos prédios públicos do governo federal, consequentemente também não tinha dinheiro para pagar os salários dos funcionários federais. Aí foi necessário fazer isso e ter também uma sobra para que pudesse garantir os pagamentos de janeiro, porque quando o presidente novo assume, ele já vai ter no final do mês as despesas de janeiro. Bom, dito isso, se esperava que o país naufragasse. Por isso, se o golpe desse certo, ainda que Lula ficasse na presidência, teria a tal da GLO que eles queriam, garantia da lei e da ordem, e havia um governo paralelo, o governo administrativo de Lula e o governo militar de um general qualquer. Aí a sabotagem iria funcionar e o país entraria em desgraça e aconteceria o que eles todos sonhavam e que eu vou mostrar para você num vídeo já já do TV 247, aquele que disse que entendia de economia e é realmente economista famoso e tudo, mas ele entende da economia da seguinte forma, mais dinheiro para rico e menos dinheiro para pobre. Todo mundo fica rico? Não, só o rico, o pobre apenas lhufas. E nessa batida ele fez isso, ele não aumentou o salário mínimo, ele não reajustou a restituição do imposto de renda, ele não fez concurso público, ele não deu aumento algum ao funcionalismo federal, ele vendeu as nossas principais estatais, vendeu e alugou, vê se pode um negócio desse. Então ele fez tudo errado o tal do Paulo Guedes e imaginava que com isso o governo Lula iria naufragar. E qual era a previsão que existia? De que o governo Lula, desculpem, iria crescer no ano de 2023 apenas 0,5%, 5,53%, 0,53%. Bom, Lula é um gênio realmente, ele disse, não, eu vou fazer o Brasil crescer e vou fazer com a receita simples, vou colocar o pobre no orçamento. E não é que deu certo? Porque veja só, ao você colocar os incentivos do Bolsa Família, as obras básicas do Brasil que estavam paralisadas, você começa a movimentar um dinheiro. Quem é pobre tem uma demanda reprimida, não é verdade? O rico não, ele pode trocar de carro a hora que ele quiser, mas o pobre, na primeira oportunidade que ele tem, o fogão dele já está ruim, ele troca logo, porque ele está gastando mais gás, a geladeira já não está gelando, ele está perdendo alimento e tal, então ele compra logo, comprando logo você movimenta a economia. E o Brasil cresceu exponencialmente. Em seis meses de governo Lula foi possível se criar 1,53 milhão empregos na metade do ano. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que, pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil teve 43 milhões de pessoas, mais de 43 milhões de pessoas com carteira assinada. Isso é fundamental para o desenvolvimento do país. Mas não parou por aí. E o superávit? O Brasil teve 69 bilhões de dólares de superávit, agradecendo a nossa Argentina, que eles tanto criticam, e a China. Também criticada muito no governo desse tal de Paulo Jegue. Bom, dizendo isso, eu vou mostrar para vocês, uns comentaristas importantes do 247, pessoas bem mais avalizadas do que eu, e o Paulo Guedes dizendo que ele entendia que iria acontecer no Brasil. O Brasil ia ser transformado na Argentina no primeiro momento, o país rico, o mais rico país da América Latina, mas que há muito tempo vem sofrendo, tendo suas riquezas, mas não consegue sair do buraco. E a Venezuela, que tem o embargo norte-americano, e sofre lá com problemas políticos gerados por Maduro, o seu atual presidente. Bom, mas não nos interessa aqui a Venezuela, além desse tópico que eu falei. Eu vou soltar o vídeo e vocês vão notar. O sujeito é economista e estudou nos Estados Unidos. Mas ele é muito bem aplicado, ele fez um banco chamado Banco Pactual, foi ele que criou. Você sabe o que esse banco fez? Esse banco, com Paulo Guedes, ministro, chegou no Banco do Brasil e disse, olha, eu sei que o Banco do Brasil tem devedores no total de 3 bilhões 750 milhões de reais. Nós queremos fazer uma proposta ao Banco do Brasil. compramos essa dívida por 250 milhões. O banco vendeu, mas só vendeu porque era Paulo Guedes. Aí, esse Banco Pactual pegou esse dinheiro, pagou e ficou cobrando os 3 bilhões e 700 das pessoas que devem ao Banco do Brasil. Ora, o cidadão tem uma dívida no Banco do Brasil de 1 milhão. Se você falar para ele pagar 100 mil, ele paga. E assim, o que vai acontecer? Dos 3 bilhões e 700, se ele receber esse Banco Pactual, se ele conseguir receber 1 bilhão, é maravilha, né? Mas se ele receber 500 milhões, é 100% de lucro numa tacada só. Entendeu como é que funciona o Brasil? Aí, o pobre não ganha nada. Porque o dinheiro do Banco do Brasil, no fundo, no fundo, é do povo. Eu sei que você tem a conta no Banco do Brasil, mas é o Banco do Brasil que tem o dinheiro do governo para ficar emprestando, para você fazer isso, aquilo, e o outro, financiando coisas. Mas, sem mais delongas, eu quero aproveitar a oportunidade e pedir a vocês de novo. Nós estamos com 2.293. estão faltando 7 inscritos. Não é possível que você está vendo esse canal pela primeira vez, que não tem um amigo para dizer, inscreva-se no canal do Paulo Nunes. Ele é bonzinho, ele fala para a gente, explicando as coisas, aceita todas as nossas observações, continua mantendo a mesma linha, não agride ninguém. É o canal certo de você se inscrever. E, se puder gostar, dá um joinha, ou seja, dá um cliquezinho no gostei, mas dá agora, porque se você deixar para o final, você esquece, eu termino de falar, você já esqueceu, acabou o vídeo, não tem como você dar. Bom, mas eu vou mostrar para você agora, abalizado pelos comentaristas do 247, o que Paulo Guedes falou do Brasil, que iria acontecer no Brasil pelo governo Lula, e você vai ver o que aconteceu no Brasil. Eu tenho muito mais coisa para dizer que vem acontecendo no Brasil que você não tem ideia. Você conhece o Nordeste do Brasil, não conhece? O Nordeste do Brasil, hoje, cresce mais do que o Brasil inteiro. Você entendeu agora por que a raiva do Nordeste? Entendeu? O Rio Grande do Sul, por exemplo, o Estado, deve a Deus e o mundo. O Rio de Janeiro, do mesmo jeito. O Paraná, do mesmo jeito e São Paulo, do mesmo jeito. Os Estados nordestinos devem, mas devem dentro da possibilidade de pagamento. E isso tem incomodado eles, porque o Nordeste cresce sem parar e vai continuar crescendo e será, eu tenho certeza, no máximo em 40 anos, a região mais produtiva do Brasil. Vamos, então, ao vídeo que eu vou tentar mostrar aqui com a minha inabilidade como vocês conhecem, a fala do famigerado Paulo Guedes e os comentários sobre o crescimento do Brasil. Você nunca viu na história do Brasil em três meses o Brasil crescer quase 1% no seu produto interno bruto. Podendo fazer do Brasil, que hoje é a 13ª economia do mundo, entrar para o grupo das dez mais importantes economia do Brasil. Então, eu vou deixar que você tire suas conclusões a partir da fala desses monstros sagrados do jornalismo brasileiro. Então, eu vou soltar o vídeo aqui e você vai ouvir tudo. para virar Argentina seis meses, para virar Venezuela um ano e meio. Hoje, Helena, a gente teve a super sexta com Lula e Haddad falando e falando muito. E tinham bons motivos para comemorar os resultados positivos da economia brasileira. Veja só as manchetes que estão nas primeiras páginas dos sites de notícias, inclusive do site aqui, do 247, nessa sexta-feira. Olha só, dados do PIB surpreendem e crescimento deve atingir 3% no final do ano, diz Haddad. Para virar Argentina seis meses, para virar Venezuela um ano e meio. Golden Saks eleva a 3,25% previsão do PIB do Brasil em 2023. Para virar Venezuela um ano e meio. Brasil pode voltar a ser a décima economia do mundo e em 2023 aponta agência de classificação de risco. Para virar Venezuela um ano e meio. Simone Tevich crescimento do PIB superou expectativas no mercado. Para virar Venezuela um ano e meio. O ministro da Fazenda Fernando Haddad comemorou o resultado acima do esperado do PIB do Brasil. Para virar Venezuela um ano e meio. Balança comercial brasileira tem superávit de quase 10 PI em agosto. Para virar Venezuela um ano e meio. Lula crescimento do PIB mostra o compromisso do governo em fazer o país crescer de forma justa. O presidente cobra a Campos Neto mais uma vez a queda na taxa semis. Para virar Venezuela um ano e meio. A jornalista Helena Chagas diz oito meses depois Lula derruba todas as previsões preconceituosas e catastróficas e catastróficas do mercado. Para virar Venezuela um ano e meio. Os bolsonaristas apostavam na devastação do país sobre o governo Lula. Inclusive religiosos que usavam os públicos das igrejas para espalhar o pane entre as pessoas dizendo que o Brasil viraria a Venezuela. Olha aí o resultado. Se fossem viver das profetadas morreriam de fome e de vergonha. Nós não vamos voltar a ser Venezuela. Não é mesmo Helena? Todas essas previsões catastróficas que não eram só dos bolsonaristas eram do mercado eram do establishment de boa parte das elites brasileiras. Quando Lula assumiu todo mundo prevendo coisas horríveis prevendo que o PIB não subiria. Vocês se lembram gente de fevereiro por aí março que as previsões desse pessoal eram assim de que com muita boa vontade o PIB nesse ano ia subir 1%. E aí chegou um dia o Haddad um pouco mais adiante e falou não vai chegar em 2%. Todo mundo olhou assim em crédulo e está inventando isso. Hoje a conclusão desse mesmo pessoal é que mesmo que nos próximos dois trimestres a economia não cresça num ritmo razoável ou mesmo que ela não cresça nada já tem um carregamento aí que vai chegar num 3% para o ano de 2023. Então estão todos eles os sabichões da Faria Lima alterando suas próprias previsões. Por exemplo o Santander estava prevendo até ontem um crescimento de 1,9% para a economia este ano já está mudando hoje para 3,1%. O Goldman Sachs que você mencionou aí estava prevendo 2,65% otimista na última estimativa e agora já está no 3,25%. Então isso não é só uma numeralha isso tem muita importância porque o que é o que? É o crescimento da economia. o que isso mostra? Mostra aqui a normalidade do governo Lula a percepção de que há governo já foi um passo muito importante para a economia voltar a crescer para os agentes econômicos voltarem a confiar o governo conduziu bem fez o seu arcabouço fiscal aprovou no Congresso ao mesmo tempo em que retomou os programas sociais e retomou sobretudo as políticas de renda aumentou o salário mínimo fez programas para endividados voltou a irrigar está voltando aos poucos isso ainda está muito no início mas está voltando a irrigar a economia com investimento com renda com recursos então você tem uma reação boa já da economia é muito importante porque no primeiro trimestre houve um crescimento enorme muito grande da economia mas todos falam não foi só agora e ela está em desaceleração realmente ela está a economia está em desaceleração durante o primeiro trimestre porém a previsão é de que seria esse PIB do segundo seria assim 0,1 0,3 e ele veio 0,9 que é o triplo da melhor das estimativas então você tem uma reação importante eu acho que de imediato o que aconteceu hoje porque a política está colada com a economia o ministro Haddad a ministra Tebet deram entrevista comentaram comemoraram o presidente Lula como você mesmo disse aí comemorou também e ainda se deu ao luxo de dar uma cutucada uma nova cutucada o Campos Neto não é o Campos Neto eu não sei com quem que ele fala comigo ele não fala deve falar com quem o indicou deu essa cutucada o Campos Neto eu já vi uma você viu aí o que que aconteceu o Brasil estava na previsão desses que não iria crescer muita coisa mas deu tudo errado o Brasil cresceu mas não foi porque Lula dá sorte foi porque ele sabe o que fazer afinal de contas quando assumiu a presidência da república em 2003 Lula chegou no seu quarto ano de mandato já tinha 280 bilhões de dólares de reservas internacionais isso é dólar dentro do Brasil e continuou fazendo a mesma coisa que ele fez antes veja só você tem os investimentos necessários que estão dentro do governo então da mesma forma que Jair Bolsonaro não construiu uma casa popular do nível 1 quando eu falo casa popular eu falo assim o Minha Casa Minha Vida do Miro Cario de Conquista o Minha Casa Minha Vida do Ayrton Senna de Conquista o Minha Casa Minha Vida do Primavera em Vitória da Conquista o Minha Casa Minha Vida do Ayrton Senna em Vitória da Conquista enfim onde você tem aquela necessidade básica o cidadão vai pagar um pouquinho mas vai ter o teto ele vai deixar de pagar um aluguel caro por um quarto e esse dinheiro que ele gastava no quarto 300, 400 reais ele vai pagar 35, 50 na sua própria casa e vai poder com a sobra do dinheiro movimentar alguma coisa ele vai comprar um rádio uma geladeira um celular um fogão e com isso a economia vai girar para se construir as casas populares você vai precisar do macineiro do pedreiro do ajudante do engenheiro do eletricista vai movimentar a economia porque o cidadão vai ter o salário e ele vai gastar ele vai gastar no restaurante ele vai gastar no shopping center e por aí afora na feira e por aí vai aí a economia cresce o que você não pode fazer é reter o dinheiro do país e esperar a sorte porque que acontece no final o rico quando ele tem qualquer dificuldade ele chega no governo e diz olha nós empregamos um milhão de pessoas e se o governo não nos der a desoneração da folha de pagamento nós vamos ter que mandar pelo menos 500 mil embora o que que significa a desoneração da folha de pagamento significa que você tem que pagar um imposto em cima do que se paga com a folha de pagamento dos seus servidores e você vai ter aquele imposto com alíquota bem pequenininha que não vai significar nada aquilo vai prejudicar o empregado na hora da aposentadoria e vai prejudicar o empregado no primeiro momento porque o governo deixa de arrecadar e atrapalha as políticas públicas entendeu como é que funciona aí ele é o rico mas ele tem o poder do emprego ah então vou-me embora para a Venezuela vou para Cuba vou para Argentina vou para onde ele quiser e aí o governo temendo isso cede por isso que o governo diminuiu o preço dos carros porque a coisa funciona assim rico nasceu para ficar cada vez mais rico mas o pobre precisa se conscientizar que o rico só tem demais porque ele cede ao rico sempre e aceita receber do rico a migalha você não pode como encanador chegar numa casa e resolver um problema de uma torneira que estava derramando água para tudo quanto é lado e seu serviço ser desvalorizado ele lhe dá qualquer coisa que não dá para você comprar um quilo de feijão você não pode lavar um carro de um rico ou de um pobre sei lá quem for lavou o carro e aquele serviço seu não vale nada preste atenção porque que os brasileiros ganham dinheiro na Inglaterra na Itália na França nos Estados Unidos porque lá eles lavam o carro e ganham por essa lavagem de um carro num posto eles ganham dez vezes o que ganha um lavador de carro no Brasil porque lá eles respeitam o valor do trabalho do cidadão aqui no Brasil pobre não tem valor o problema é esse e aí você tem esse problema do rico estar acostumado a ter tudo porque quando o rico compra uma fazenda ele vai até a prefeitura e exige do prefeito que vai lá patrolar a estrada que leva as pessoas até a fazenda dele não é assim mas o pobre quando tem uma rua para pavimentar a prefeitura diz que não tem dinheiro é assim ou não é então nessa coisa que não tem paridade o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre qualquer rico aqui na minha cidade Vitória da Conquista qualquer rico conversa com a prefeita de Vitória da Conquista a hora que ele quiser e bem entender não tem problema nenhum mas se você botar mil pobres para a prefeita atender ela não atende mas não estou culpando a prefeita por isso não porque isso é cultural você atende o cara pela indumentária pelo paletó pela gravata pela representação financeira que ele tem olha o que acontece na minha cidade meus caros e minhas caras que me assistem mundo afora aqui na minha cidade Vitória da Conquista teve um prefeito já de saudosa memória falecido infelizmente ele criou um conselho consultivo reuniu meia dúzia de ricos e deu a esses o poder de interferir no governo municipal esse conselho consultivo demite e admite quem quer que eles queiram na prefeitura municipal e a prefeita aceita agora eu pergunto a você quem sabe dos problemas de conquista é o rico ou é o pobre porque eu sei por exemplo que nas cidades grandes como a minha que é a Vitória da Conquista o rico não sabe nem onde é que o pobre mora ele só vai na casa do pobre se a caixa d'água explodir em cima da casa dele que ele sabe que encontrará um pobre para poder consertar aí ele aparece lá no lugar fora isso o cara não sabe onde é portanto ele não conhece os problemas os problemas da pobreza e daí então por quê? porque no lado que ele mora ele não tem problema com iluminação pública ele não tem problema com asfalto ele não tem problema com falta d'água ele não tem problema com médico ele não tem problema com mercado não tem problema com nada entendeu? mas o pobre tem problema com tudo o pobre tem que acordar cinco horas da manhã para pegar o ônibus se ele perder aquele ônibus ele toma falta e perde o dia de trabalho o rico chega a hora que quer portanto ele não sente a dor né é por isso que minha mãe sempre diz o seguinte só quem sente a fome sabe se dói ou não quem não sente sabe então meus caros e minhas caras apostar errado e o Brasil cresceu o Brasil é um país grande e o país está no rumo certo é só uma questão de percepção e de vergonha na cara dos adversários que eu sinto muito mas é um atributo que eles não possuem que falam vivem estão e vivem que eles e as